Olá, eu sou Rogério Gonçalves, ator das Câmaras Escondidas do SBT e também estou com Virgínia Lully, a rainha country do Beto Carreiro Com muita alegria aqui estou ao lado do meu amigo de muitos anos que me conheceu quando eu era jovem, conforme essa foto que está aparecendo aí quase me carregou no colo ele, Rogério Gonçalves, que alegria te rever, meu amigo Prazer enorme rever você Ó, você, teu pai, tua mãe, é sempre um prazer fazia muitos anos que não nos vimos, até por causa da pandemia mas que prazer E devemos agradecer ao grande amigo empresário Dick Bessa que é o responsável por esse reencontro, não é verdade? É verdade, eu estou aqui inclusive representando o Dick Bessa que cedeu ao Circo de Moscou, cestas básicas assim como ele tem feito vários gestos nesse sentido lá em o Dick Bessa de Governador Valadares, Minas Gerais eu estava lá no mês de janeiro, então eu vi o quanto ele ajudou o pessoal lá que o Rio Doce inundou, o Rio Doce ele corta o Governador Valadares então inundou ali e ele batalhando e batalhando e batalhando todas as noites indo lá de barquinho com a galera, enfim é uma pessoa extremamente abençoada Ele é sensacional assim como o nosso Rogério mas antes de continuar vamos assistir uma pegadinha incrível com o Rogério Gonçalves para um instante para um instante fica aí é isso que eu quero levanta o braço direito braço direito isto aí agora mão na cintura as duas mãos na cintura cruza as pernas agora você me faz um favor vai um pouquinho pra sua direita um pouquinho mais aí, aí está ótimo aí está ótimo perfeito, perfeito eu estou fotografando minha modelo lá e você estava na frente, tá? eu estou trabalhando você estava me atrapalhando agora joga joga o cabelo joga o cabelo joga isto joga de novo joga de novo aí isto agora você me faz uma gentileza vem um pouquinho que passou à direita aí está ótimo eu estou fotografando a minha modelo lá e você está na frente desculpa você está pedindo você está pedindo desculpa por quê? eu estava jogando o cabelo balançando o braço não, eu até vi eu até vi isso inclusive eu tenho que tirar as fotos novamente porque você atrapalhou algumas entendeu? ai, que horror horror? mas eu sou muito mais bonita que ela amigo todo mundo te conhece por você ter esse seu jeito divertido e descontraído de ser mas você fez um papel muito sério e importante no filme do mestre Edir Macedo e seja curado em nome do Senhor Jesus não é verdade eu fui convidado uma participaçãozinha pequena tal no filme nada a perder um que depois até no dois ele pensando aí vem essa cena também então eu acabei participando dos dois mas foi um convite que eu aceitei de pronto uma oportunidade pra mim um novo caminho pra abrir o leque na minha carreira foi maravilhoso a equipe toda maravilhosa enfim e depois de olha só depois disso eu fiz mais três longas e e estou fazendo minisséries enfim eu estou abrindo um pouquinho a carreira né mas continuamos nas câmeras escondidas sucesso nas câmeras escondidas do SBT tá o gente olha ele aqui e eu ia fazer ele aí então eu queria ficar feliz Rogério você merece esse carinho fiz questão de trazer você aqui nesse picadeiro tão importante agora deixa uma mensagem pessoal muito obrigado pelo carinho de vocês também e vocês estão aqui pra ver outros artistas então vamos lá parabéns parabéns o que você achou sobre o tributo ao meu padrinho Beto Carreiro que o Circo Moscou eu e minha família estamos levando com o apoio de doutor André Murad para tantas famílias Regina eu vou falar uma coisa simplesmente sensacional emocionante e todos os adjetivos que eu puder usar porque Beto Carreiro maravilhoso né é uma pena que você foi jovem é uma pena que as crianças de hoje em dia não vão ter oportunidade de conhecê-lo mas é simplesmente sensacional parabéns 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 a você parabéns a sua família é é emocionante mesmo é isso me emociono inclusive sigam lá gente nas redes sociais Rogério Gonçalves ele fazendo a gente rir nada de chorar o Instagram o Instagram é o Rogério Gonçalves quero que na realidade vira o Rogério Goncalves por causa do cedilha do Gonçalves não tem na realidade ele quis colocar o Rogério Gonçalves porque o Roberto Carlos fez esse cara sou eu então esse cara é o Rogério Gonçalves no Instagram só você mesmo as duas mãos pra cima com charme e elegância isso perfeito agora você me faz uma gentileza vem um pouquinho mais pra cá um pouquinho mais isso aí tá ótimo tô tentando fotografar aqui minha modelo e você tá me atrapalhando vamos lá Adelita não só um minutinho Adelita você tá me xingando porque eu tô trabalhando não porque você pensei que você tava tirando fora de mim você não tá não é da minha modelo lá por que você tá me avisando